Essa história é um barato, o barato é que... Imagina como estou preocupado. O Inácio, a história tem razão em sair de casa, mas... O meu pai já deveria ter voltado. E será que... já não voltou? É, pode ter subido pela porta dos fundos. Natural não querer ver ninguém numa crise dessas. Pai? Não, é que não está. Mas com certeza alguém esteve aqui. Se bem que... o vinho parece intocado. Traxara! Traxara! Traxara, meu pai está morto! Meu pai está morto, pai! Pai! O que o Inácio... O que o Inácio estava criado, mudou. Traxara, meu pai! 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 Meu pai! Calma! Pai! Calma, meu pai! Calma, pelo ladrão. Calma. Que voluntariedade. Inventou que ia morrer e agora roubou. Tortuosos são os caminhos de Deus. Vai entender? Eu acho que ele terá feito uma coisa. É? Em meio a uma festa. É difícil saber. A casa repleta do jeito que estava. Errou mentir aquela história toda da doença. Mas já tinha sido punido pelo rompimento do instério Inácio. Não merecia. Não merecia. Quem foi que viu meu pai indo atrás dos dois? O instério Inácio? O que está dentro? Não sei. O instério do senhor Inácio partiram sem serviços. Eu estava com eles. Pediram que eu entregasse o dinheiro ao barão pelo carro que levaram. Eu não acredito que tenha sido seguido. Eu acho que fui eu que presumi que Sobral tivesse seguido os dois. Porque quando eu fui procurar, não encontrei. Fui até o corpo e ele não estava lá. Mas não verificou o lavatório. Não, eu tirei minhas conclusões. Então, na verdade, ninguém viu. Conclusões que tem que tirar a polícia. Calma, calma. Calma. Eu vou agora. Eu vou agora chamar o inspetor de Galporé. Eu quero justiça para o meu pai. Todos nós queremos a terra. Eu quero assassino atrás das grades. Não, Madelardo, calma. Atrás das grades. Calma. Seja ele quem for. Calma. Calma. Estou preocupada, tio. O Adalardo se trancou na biblioteca com outras pessoas? Alguma conversa particular, Juliana. Estou achando um pouco esquisito. Mas esquisito é aquela escrava branca também estar lá dentro. A Olivia está lá? Tenho certeza. Estão todos loucos nesta casa. Proíbem a minha entrada num cômodo em que admitem a presença daquela negra de pele branca. Provavelmente está servindo alguma bebida ou café, Italina. Se é uma escrava. Exatamente. Você tendo ideias. A mim não ilude. Há algum conluio. E eu deixada de fora. Desconsiderada como membro da família. É melhor sabermos o que aconteceu. Antes de formarmos algum juízo. Tem muitos motivos para justificar uma conversa no petit comité. Abelardo, você tem certeza que quer fazer isso? Eu quero a polícia aqui agora. Eu quero ir investigando tudo. Abelardo, desculpa o meu peteiro, o meu bedreiro. Mas antes de chamar os petrocos, pense bem. Houve uma briga muito séria nesta casa. Uma situação. E logo depois, Abelardo, Astério e Inácio, eles saíam. Na verdade, fugiram. Mas cobertos de vazão. Meu Deus. Dona Guilmar tem razão. Houve uma discussão aqui. Eu vi essa discussão. Foi uma discussão muito violenta, Abelardo. Eu vi o Inácio ameaçar o pai de morte. Eu vi o Inácio ameaçar o pai de morte.